Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vim trazer pra vocês uma realidade aqui Meu carro quebrou Eu tenho um Civic 2010 Manual, pra quem Não conhece aí E o que tá acontecendo, ó Eu tava na primeira marcha E ia sair aqui do estacionamento Aí a marcha escapou Nessa que a marcha escapou Aí eu fui colocar de novo, né? Falei, pô, acho que eu não Coloquei a marcha até a frente, né? E escapou, sei lá, acontece às vezes Aí a marcha já não entrava, mas não funcionava Falei aqui, ó Se eu colocar as marchas, ela vai fazer Aqui o movimento certinho Da marcha, tranquilo Ó, que aí o carro já não andava mais Falei, pô, mano, caramba, e agora? Se eu ligar o carro, vou mostrar pra vocês, ó Virei a chave aqui e vou dar partida, ó Se eu ligar o carro A velocidade vai começar a subir lá, ó Tá vendo? Aí fica lá, marcando que tá no 8 e tal Como se eu tivesse o carro em movimento Tá fazendo barulho, ó Acho que esse barulho é do câmbio, cara A velocidade abaixa só no momento Que eu piso na embreagem até o final, ó Até fez o barulho, ó Que eu tô sem cinto, ó Se eu pisar na embreagem até o final Aí a velocidade vai abaixando, ó Para o barulho e a velocidade abaixa E aqui eu consigo colocar a primeira Segunda Terceira Quarta Quinta E não faz barulho, ó E ré Aqui eu tô com o pé na embreagem Se eu tiro o pé da embreagem Aí ele volta a velocidade lá aumentar E mesmo que eu não pisar na embreagem até o final Ó, não tô com o pé na embreagem As marchas entram Tá vendo? Só que dependendo da marcha Ele vai aumentando mais a velocidade, ó Vai lá, vai passar de... Estava 18 por hora Quarta Vai fazer um barulhão Quinta Quinta E mostra a velocidade Como se o carro tivesse movimento Então provavelmente o que aconteceu aí? Deu problema Lá no câmbio do carro Na parte de dentro Lá no câmbio, lá, né? Lá na frente, cara A marcha ré é a única que não entra Mas ela entra se eu pisar na embreagem até o final Aí ela entra Para de fazer o barulho E ela entra E outra coisa também Se eu deixar Numa terceira marcha aqui Ó, uma segunda Fazer menos barulho E soltar a embreagem Ele vai indicar Que eu tô com... Vou até puxar o freio de mão pra vocês verem Ó Fica indicando que o freio de mão tá puxado É como se o carro estivesse em movimento Como eu tô sem cinto Ele vai começar a pintar Falando que eu tô sem cinto de segurança também Bom Esse é o BO de hoje aí Tô esperando o guincho chegar aqui Pra ele vir buscar o carro Eu vou deixar em casa Como hoje é domingo, né? Domingo, 10 horas da manhã Aí eu tenho que esperar Os caras virem aqui Levar pra casa Não tem mecânico Não tem como o mecânico olhar isso Não tem como deixar o carro na mecânica Aí eu vou deixar o carro Em casa Pra sim O mecânico Quando tiver um tempinho lá Pra ele ir lá Em casa dar uma olhada, né? E meu, é engraçado Porque isso tudo acaba acontecendo De uma vez Porque o que eu fiz Eu liguei lá na Operadora do meu celular Na quinta-feira Foi na quarta Eu falei Meu, eu quero cancelar meu plano Por quê? Porque eles aumentaram o valor do meu plano Sem eu ter falado nada E já passou fidelidade Tudo Tava falando certinho Falei, mano Eu quero cancelar meu plano Eu quero colocar um outro plano Mais tranquilo aí Que eu possa ter o controle Não aumentado nada E aí o cara Não, beleza Vou cancelar Aí eu tava falando com um amigo meu Amigo meu foi e falou assim Mano Melhor ser em loja física Que pelo telefone Eles não cancelam Eles vão enrolar E até ontem Não tinha cancelado mesmo Só que hoje De manhã Na hora que eu precisei Não tinha crédito Falei, mano Muita zica Aí eu tive que Colocar um crédito Pra poder ligar pro mecânico Fora Que Eu não consigo agora Contratar outro plano Não consigo fazer o plano pré-pago Porque eu vou na posse Durante muitos anos aí Foi posse E agora eu tô esperando, né E a bateria do meu celular Também tá 30% Tá uns 20% agora Olha aí O carro tá aí, mano Parado Agora eu vou esperar Alguém chegar Alguém chegando Eu já mostro aí E falo pra vocês O que aconteceu no carro Depois, né É bom fazer esse vídeo aqui Pra mostrar pra vocês Que Como funciona Se alguém tiver algum problema No carro Vai saber Identificar qual foi o problema aí E resolver Eu acho que isso aqui Só abrindo lá na frente mesmo Pra resolver Agora eu vou ficar na guarda Do guincho aqui Já decidi O que eu vou fazer aqui Eu vou deixar o carro No estacionamento Vou conversar Com um cara aqui Porque o guincho Tá demorando demais Pra atender Eu não tô conseguindo Falar com o guincho Vou ver se eu posso Deixar o carro aqui No estacionamento E amanhã Eu venho com o mecânico aqui Eu venho com o guincho Buscar e vou embora de Uber Vou levar as compras também Que tem umas coisas derretendo ali Sorvete derretendo Errou Não consegui gravar o restante Mas o que aconteceu Eu pedi lá pro rapaz Responsável pelo mercado Pra deixar lá E ele falou que tranquilo Mas ele precisaria Tirar uma foto do carro Pra saber qual carro que era E ele até pediu A foto do documento do veículo Eu achei que não é seguro Entregar a foto Do documento do veículo Porque eu ia mandar pelo whatsapp E tal Não sei o que o cara ia fazer Falei que eu não tinha no momento Ele tirou a foto da placa do veículo Tirou a foto do veículo E tudo bem O cara foi ter gente boa comigo Porque as coisas que estavam Descongelando Ele falou Pode ir lá trocar Vai lá no freezer lá e troca Então eu peguei outras coisas E aí eu fui chamar o Uber E nessa de chamar o Uber Eu não tinha mais crédito Eu tinha acabado de colocar 15 reais Só falei com o mecânico um tempo Uns 10 minutos O meu crédito acabou E eu não tinha como chamar o Uber Tava sem sinal Até tentei contratar um plano de internet Mas não consegui Porque eu não tinha sinal E se eu fosse contratar Eu teria que colocar mais crédito Pra contratar esse plano Aí resolvi vir de ônibus mesmo Fui lá no ônibus Esperei umas meia hora O ônibus passar O ônibus tava até vazio Tava tranquilo pessoal Mas na hora que eu cheguei em casa No mesmo ponto que eu desci Uma mulher dessa também Uma senhora E ela tava com a compra muito pesada Tava umas 5 vezes mais pesada que a minha Não sei onde que ela tava a cabeça Ela falou né Não sei onde que eu tava com a cabeça De pegar a compra desse peso aí E eu ajudei ela A levar a compra dela E aí deu tudo certo Agora vamos ver Como que vai ficar o próximo episódio aí Desse carro O que que eu vou fazer No próximo vídeo eu vou falar pra vocês Tudo certinho O quanto ficou E é nóis galera Se você não conhece o canal E quer saber Qual vai ser o resultado aí do carro O valor que deu Tudo certinho Quer saber sobre a aula de volante Se inscreve no canal Deixa o seu like E comenta aí Decidi deixar o carro aqui Deixar o carro aqui Vou embora de Uber Vou perguntar no mercado Se pode deixar né Ajudar Testa-feira eu liguei Tinta-feira eu liguei Cancelando meu plano de internet O cara falou que ia cancelar tal E não tinha cancelado Daí quando eu fui ver hoje Agora Agora sim Já cancelou E eu não consigo ligar pra ninguém Mano Vê se eu consigo fazer um plano aqui Flex Esse energético da Monstra de Manga É muito bom Como eu ia deixar o carro lá Aí eu fui empurrar ele Pra deixar na vaga certinho né Primeiro eu virei o volante todo pra direita E fui empurrando ele pra trás E depois eu virei o volante pra esquerda Deixei ele reto Já tava dentro da vaga praticamente Aí deixei ele estacionadinho Bonitinho Puxei o freio de mão do carro E fui lá também fechar o capu do carro Porque o capu tava aberto Eu tava olhando lá né Apesar de não saber nada de mecânica Mas tava olhando Porque sempre quebra a gente vai olhar isso aí Todo motorista faz isso O mecânico não sabe de nada Mas abre lá na frente Quando o carro quebra E fica olhando Fica olhando pra nada ali ó Tipo olhando as peças Olhando se tem alguma coisa solta Mas não entende nada Tô aqui de ônibus agora Tô aqui no pão de ônibus A área a gente sabe como pede a sacola Ligar um busão aqui mano Porque o celular acabou o crédito Cancelou o plano da internet E demorou muito pra cancelar Foi cancelar só hoje Na hora que eu fui ligar Sem crédito tem um Com 15 reais de crédito Acabou rapidão Tchau